E aí, pronto, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal com você e sua família E eu não me digo como é que vocês estão, porque eu e minha vizinha estamos muito bem Eu avisei que vai dar merda isso Boa dia, vizinha! Ontem ela já viu eu fazendo isso, já me deu uma porcaria de uma vergonheira Bota a vinheta, vamos começar que tem mais um daily vlog nessa vida linda e amorosa Vamos agora nos fazer um cafecito maravilhoso para nem matar a fome Vocês vão me acompanhar, fazer um lindo café da manhã, pra mim super rápido Eu tô cheio de coisa pra fazer e vocês vão acompanhar meu daily vlog, minha rotina maravilhosa de uma feira Um dia da feira, do dia da feira, que significa feira semanal É isso, tô com fome Eu quero leite Tá pegando fogo, bicho O que vocês não bebem? Tá vendo a fumaceira que tá saindo lá? Meu amor, não dá pra eu gravar e fazer o meu café da manhã não, olha isso aqui Você tá vendo que tá saindo fumaça? Caguei com tudo, caguei com tudo Eu vou comer e eu volto Meu Deus, infestei a casa com cheiro de óleo queimado, mas meu... Comidinha está pronta Vou comer ovos do cu da galinha, banana com canela e mel e um... E um café Você fala, gente, que tá um desastre, entendeu? Eu tô acelerada, eu acabei de treinar, eu tô aceleradíssima Parece que eu usei uma traga Tive uma ideia, gente, uma ideia que eu nunca fiz na minha vida, mas eu tô querendo a fase Como a gente tá em novembro, praticamente dia 16 Praticamente não, especificamente dia 16 Vai rolar Black Friday, né? Parece que é publi, mas não é Eu tô querendo comprar na Cheyenne Na Cheyenne, na Cheyenne E eu nunca comprei Vocês já compraram na Cheyenne? Comenta aqui É confiável? Porque eu vejo minhas amigas comprando, chega tudo Tudo maravilhoso, todo mundo fala que é barato pra cacete Que não sei o quanto que lá E agora tá tendo a Black Shine, entendeu? A Black tá cheia e a Cheyenne tá preta E eu vou lá comprar porque os negócios parecem estar tudo barato Eu preciso de altas coisinhas assim que eu sei que lá tem Por exemplo, uns shorts de correr Eu sou uma putinha da Shopee, né? Eu adoro comprar as coisas bem aleatórias da Shopee Por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui Isso aqui foi da Shopee? Não sei, falta pilha Mas isso aqui tu coloca no vaso, tipo de refil E daí isso aqui fica brilhando É com sensor Aí tu levanta a tampa do vaso Vira uma balada pra tu cagar, entendeu? Eu gosto da Shopee nesses termos Só que a Sheyenne tem roupa Não que na Shopee não tenha Mas aí eu fiquei pensando Eu preciso de camiseta Eu queria muito uma regata machão Eu queria de um boné clarinho assim, entendeu? Porque daqui dois meses eu tô de Férias Um shorts pra correr Calcinha pra treinar Tipo calcinha sem nenhuma costura Geralmente as mulheres usam pra usar com alguma coisa social Pra não ter costura e não marcar Eu é pra treinar Calcinha shortinho, sabe? Só que sem costura Gente, pelo amor de Deus Alguém me deu um tiro de tosse Mas enfim Eu gosto de calcinha shortinho Sem nenhuma costura Daquele tipo Um setinho Não é setinho Cara, eu não sei o nome de tecido Mas é um tecido gelado Muito bom pra treinar Eu não gosto de coisa agudão pra treinar não Eu abri aqui no computador Olha só Deve tá parecendo bem público, né gente? Mas pra ficar tranquilo que não é Black Friday Ai, que caralho Olha isso aqui, 4 reais Entendeu? Tipo, às vezes Eu nem preciso Mas é 4 reais Tu compra as coisas de 4 reais que tu não precisa Unha postiça Isso aqui é unha postiça Eu nem uso a putiça Mas eu queria uma putiça, entendeu? Fico empolgada com as coisas Eu nem preciso Olha, tem uma roupa de Natal pra cachorro Vestido Não, vestido Deixa eu entrar num negócio aqui Masculino Masculino Eu sempre me dou bem Eu encontro um monte de coisa que eu gosto Na masculinidade dos sites Uma coisa que eu achei aqui na Shopee Não é Shopee, é a Shein Uma coisa que eu encontrei aqui, ó Que eu queria Ai, já tô encontrando as coisas Bara Não, depois desse vídeo aqui Cês pegam esse vídeo Cês mandam pra Chayene Entendeu? Pra Chayene, que é a dona da Shein E fala pra ela me patrocinar Porque assim, ó Eu do nada aqui Já coloquei algumas coisinhas Seis itens 99 reais Pera aí, gente Não tá tão barata assim O que que eu coloquei? Me empolguei Fui colocando, colocando O maior problema da pessoa que tem cartão de crédito É a cabeça Ah, é 2 real É 3 real É 3 real No final do mês dá 4 mil Aham Tanta coisinha pequena assim, ó Baratinha que fica comprando E aí agora Coloquei seis itens só do 99 como? A conta não tá fechando Cadê esse Black Friday aqui? Tinha que ter dado, sei lá Uns 29 reais só Ai, mas eu gostei Olha o que que eu achei Olha o que que eu juro Eu tô ansiosa Olha o que que eu encontrei Que eu queria muito 9,99 Mini multa Entendeu? Você clica assim Ele faz Pra mexer o omelete Eu mexi café Eu nem mexo o café Porque é só o pó Mas o omelete eu vou mexer Olha esse boné, velho Meu Deus do céu Alguém tira esse computador Da minha frente Será que eu mesmo vou comprar? Se é verdade, gente Eu nunca comprei Mas eu não tenho medo Que não chegue Porque todas as minhas amigas Que eu compro chegam Aí não vai chegar justo pra mim? Também não sei Tô ficando nervosa É dinheiro, né? 99 reais é uma paulada Eu poderia fazer Uma chopada da Ludmilla Com 99 reais Mas é tão bonito, cara Um colar aqui lindo Esse colar aqui É bem bonito É dois É dois colar Mãe Por 11,90 tá barato Esse short aqui Eu achei maravilhoso É masculino Mas foda-se Meu cu Porque esse múltiplo Adorei E duas cachinhas 8 reais, gente Eu posso comprar milhares de calcinhas E depois vender por 16 Vou trabalhar pra comprar coisa da Shein Vou fazer meu almoço Não sei se eu vou comprar essas coisas ainda Mas se Deus quiser Eu vou Não é Deus que tem querer Sou eu Deus tem que me iluminar Pra que eu ganhe muito dinheiro Pra pagar isso, né? Mas deixa eu mostrar uma coisa Inclusive que eu comprei da Shopee Eu comprei hoje pilha Pra colocar Uma coisa que eu acho que eu devo fazer É comprar pilha na Shopee também Porque é coisa cara da caceta O controle eu já deixo aqui Lenzinho aqui, ó Que eu uso pra gravar Aí você pode ligar aqui Ou você pode apertar aqui E são três pilhas que eu uso Aí eu peguei E fui comprar pilha pra eles Você tira esse adesivo Você consegue grudar ele na parede Aí você rodeia aqui Tira a tampinha E tchani Ai, tem até uma pilha aqui Que eu botei Esqueci E aí Eu quero colocar uma aqui É tipo uma aqui Pra não criar sombra E eu acho que uma ainda aqui, ó E aí vai ficar três luzes Virada pra minha fuça Gravando Eu gravo aqui, né? Vocês sabem Só que com a cama arrumada Coloquei Olha a diferença Olha aí Gente, eu paguei uns 29 reais na Shopee Olha essa hang light aqui Sucesso Tami Ah, é muito boa Olha isso Eu acho isso O patrimônio público da beleza É o de Hogwarts Entendeu? Aí estamos no próximo dia Quer dizer, no outro dia E eu andei ontem Pensando se eu vou comprar da Shopee Porque assim Ah, eu tava nem aí Se as coisas iam chegar e tal Pô, primeira vez A Aninha mais chega Mas a primeira vez que estou comprando Tenho aquele pé atrás Só que aí Eu coloquei mais umas coisas Eu fui ver o carrinho O carrinho tá quase 200 reais Aí eu falei assim Não chegar 200 reais Chegar na fossa, meu irmãozinho Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu coloquei Um bando de coisa aleatória Não é tipo assim Um look Não, é um monte de coisa aleatória Ah, porque assim Vocês já tinham visto, né? Esse aqui também O óculos também Ah não, o óculos eu coloquei 8,99 Claro que dá pra levar o óculos, mãe Um shorts Um colar Um boné de baseball Gráfico com letras Shil Nem sei o que que é shil Mas tá escrito shil Essa regata aqui, ó É uma regata machão Eu amei E olha que eu não compro coisa feminina Mas eu amei Porque nos comentários Tá dizendo que é bem machão Sou eu E uma pulseira Sendo que eu só gostei Da primeira e da segunda Terceira e quarta Eu vou dar pra minha mãe E pra minha irmã Olha aí, ó Já tem o presente Só que essa brincadeirinha toda Tá me custando 173 reais O problema é Que no alvoroço Do quente Do calor do momento A gente quer comprar Todas são coisas Que eu vou usar Para um caralho Só que aí Cliquei em compre agora Se essas coisas Chegarem estragadas Entendeu? Olhei o comentário de tudo Tá tudo certo Ué amor 188 Mas tamo como? Taxa de envio Ih meu Olha o valor que eu comprei Você quer me cobrar Um frete? Não quero frete não Meu amor Você tá enganada Aqui gente Eu vou vomitar Vamos ver Vamos continuar a compra Se não der Eu me fingo de louca Me mudo Cancelo meu nome Se as caçinha vier massa Eu vou comprar 800 Tô ansiosa Entendeu? Tô trimilica Ó Porque assim É uma compra cara Se você não tá achando Isso é uma compra cara Você que manda 180 reais Que daí você vai pegar Essa compra da Chayones Eu tô nervosa Mas ao mesmo tempo Tô bem feliz De conseguir comprar Abre teu banco E coloca o QR Code aqui Mira Mira quanto é o celular Vai 180 reais Ana Carolina Se você se arrepender Vai ser tarde Porque Pix não tem volta Eu vou correr Porque eu não quero ver Meu computador na frente Não quero ver minha Compa bancária Nunca mais O negócio é o seguinte Esse vai ser meu presente de Natal Então eu acho que assim Eu mereço Eu tenho muito amor Por mim E outra São coisas que eu vou usar Como eu falei São coisas que eu vou usar Nossa Mas eu usaria a chay inteira Cara Eu preciso de tudo Que tem na chay Mas ó Quando as coisas chegarem Comenta aí Se vocês querem ver as coisas Pessoalmente Que eu gravo um dele Mostrando as coisinhas pra vocês Ok Gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça que eu abri a caixa postal O número da caixa postal Tá aqui na descrição Vê se você tá inscrito no canal Com o sininho ativado E me siga lá nas redes sociais Deixa seu comentário Se tu quer ver os negócios Tá bom Que aí Eu vou mostrar Olha a minha refeição Ficou pronta no forno Um beijo no seu coração Together we're running from The way we continue Me really remember The way we chubhou Me P